Bem, eu vou falar de uma pessoa, uma empresa, uma marca específica, né? Não vou citar nomes, mas eu tenho certeza que muita gente vai entender, então já deixa um joinha aí que o vídeo tá bacana e tá assim ó, na lata. Bem, eu acho que quem trabalha com rede social não tem motivo nenhum pra bloquear ninguém, óbvio. Mas eu imagino que o grupo me bloqueou porque essa semana eu falei no Snap. Não citei nomes, claro, mas muita gente entendeu, rolou até mesmo aí na internet, querendo saber qual era a empresa que eu tava falando, tava falando dessa empresa que me bloqueou agora no Instagram. Ah, foda-se, porra. Ah, hoje o recadinho vai especialmente pra você que tava assistindo agora, tá? Veste a caracuça se ela foi pra você, entendeu? Porque olha só, me bloqueou no Instagram? Foda-se, 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 foda-se Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal Hoje mais um vídeo do nosso quadro de sábado Ah, pensou que eu já fosse começar o vídeo falando um palavrão, né? Que que vocês já tão pensando, né? E falar de uma rede social que as pessoas vivem bloqueando as outras Eu não consigo entender por quê, né? Primeiro porque assim, é... É claro que quando você cria uma conta numa rede social Que é uma rede social de fotos, né? Tipo o Instagram E você cria um perfil lá, né? Mas você só quer que a sua família acesse Eu acho que nada mais óbvio do que colocar essa conta privada, né? As pessoas pra poderem ver as suas fotos, né? Ver as suas publicações As pessoas vão pedir pra te seguir, né? E você vai autorizar ou não, né? Isso é muito bacana pra quem tem um perfil pessoal, né? Pra quem só quer realmente aceitar ali amigos, né? Família, enfim A página, quando ela é privada, ela aparece assim, ó Vou mostrar aí pra vocês Ó, tá vendo? Isso é uma página privada, né? É uma conta privada E pra você poder ver as fotos, os vídeos, as publicações dessa pessoa Você tem que pedir pra seguir essa pessoa, né? Você vai seguir e ela vai autorizar ou não, né? Ser seguida por você Ok, até aí tudo bem, né? Agora, sinceramente, eu não entendo uma pessoa que trabalha com redes sociais Ter uma conta privada Mas, né? É, tem idiota pra tudo É, enfim Desculpa Bem, chega a ser quase assim Idiotice Desculpa falar, gente Mas é verdade Uma pessoa que trabalha com redes sociais Tem uma rede social privada Né? Uma rede social que você precisa seguir Né? Pra poder ver aquelas publicações Eu acho que você tem que se mostrar na internet Que é o local onde você trabalha Lógico É, então se não é uma conta particular Se é alguma coisa que você tá mostrando ali Justamente sobre o seu trabalho Não tem lógica Essa conta é ser privada Mas tem gente, né? É, aliás, tem grupo, né? Tem empresa que cria conta assim, né? Não dá nem pra acreditar que essa empresa trabalha com rede social Oi Enfim Agora eu vou mostrar pra vocês uma outra telinha Que é a telinha quando você é bloqueado numa rede social É, as pessoas bloqueiam no Instagram Você não pode ver Todo mundo pode ver Menos você Eu não sei qual é o problema dessas pessoas, né? Mas acredite Elas existem Agora essa telinha que vocês estão vendo aí Ela é uma telinha onde você tá bloqueado Tá vendo, ó? Esta página não está disponível O link que você acessou pode estar quebrado Ou a página pode ter sido removida Voltar para o Instagram Não A página não foi removida O link não tá quebrado Você é que foi bloqueado Ah, pois é E tem gente que faz isso Tem empresa que faz isso Ai, que coisa feia, né? Agora eu vou dar o pulo do gato Pois é Esse pessoal que não tem noção Parece que não sabe nem trabalhar com rede social Dá pra acreditar nisso? Não Não dá pra acreditar Uma pessoa que, assim Não trabalha com isso Querer bloquear as outras Tudo bem, né? A pessoa ainda tá aprendendo a mexer Mas uma pessoa Mas um grupo Que ensina você Ensina você Que trabalha com rede social A mexer nas redes sociais Não saber disso É idiotice, né? Tem que ser muito anda Pra bloquear alguém E acreditar que as pessoas não tem como ver Acreditar que essa pessoa bloqueada Não tem como ver Por que que eu fiquei sabendo disso? Porque eu seguia, né? Uma determinada empresa E aí eu entrei direto No Instagram da empresa E eu Tô bloqueada Ai, que feio, gente Não entendi por que que eu tô bloqueada Assim Fazer o que, né? A empresa não quer que eu veja Nossa, mas olha só É sempre você que me copia Não sou eu que copio você Então, assim Tudo que eu faço É sempre antes do que você faz Então eu entendi, sinceramente Eu acho que se fosse problema de bloquear Eu bloquearia você Mas como eu não sou idiota Sei que mesmo você estando bloqueado Você pode ver as minhas publicações Basta o que? Quem mexe em rede social sabe, gente Basta você entrar Você está logado Entrou no Instagram No seu computador Vou mostrar aí pra vocês também Entrou, tá vendo? Aí, ó Não estou logado Estou fora do meu perfil Lá em cima Eu coloco Quem é que eu quero ver as publicações Né? Mesmo estando bloqueado Olha só Quem tá bloqueado É o meu perfil Se eu não estou logada Logo, não estou no meu perfil Então, qualquer pessoa Tem acesso a isso Ai Mas parece que a empresa não sabe Como é que pode ensinar Pra quem trabalha com rede social E não sabe desse macete Ai Que feio Muito feio Mas fazer o que? Então, olha só Esse é um foda-se Bem grande pra você Que fez isso Né? Pra você que tá me assistindo agora Porque eu sei que você me assiste Fica feio Não fica feio pra mim Fica feio pra você Sabe? Para com isso Que assim É feio Só isso É feio Né? Quer juntar? Vem Eu acredito Hashtag Juntas somos melhores Ah, lembra disso? Pois é Sinceramente eu não consigo nem entender Mas Né? Se você achou melhor assim Sem problemas Se eu quiser ver as publicações Eu continuo vendo Fazer o que, né? Eu não gosto de falar nomes Eu não gosto de citar pessoas Né? Eu não gosto de citar empresas Mas assim É... Eu acho que muita gente vai ter entendido esse vídeo Né? É... Mas assim A verdade é que o F desse tamanho de hoje Foi pra essa empresa E com certeza essa empresa tá me assistindo agora Né? Porque pra ter me bloqueado do Instagram dela É porque ela realmente me acompanha muito Ela segue os meus passinhos Então assim Sinto muito Mas Eu posso olhar do mesmo jeito Não gostou Não adianta ficar com raiva Porque eu vou continuar compartilhando Né? Eu acho que dica pra gente continuar compartilhando Eu acredito muito Nesse princípio Né? Mas eu acho sinceramente Muito estranho Que Se você segue esse princípio Você ter feito uma coisa dessas Né? Muito feio Feio mesmo Mas Fica a dica aí Fica a dica pra quem trabalha com rede social Ó Não adianta Entendeu? Que é fazer uma conta Que só quem você queira Né? Vai poder ver as suas publicações Conta privada Né? O que não é legal pra ninguém que trabalha com internet Lógico Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar o joinha aí no vídeo Se inscreve aqui no canal E acompanha aí em todas as redes sociais Todas elas são liberadas Lógico Beijo gente Tchau Tchau Tchau